Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Estamos continuando com a série Dicas para o Youtuber E dessa vez estou trazendo um arquivo que é muito importante para você que faz edição de vídeo Então antes de vocês fazerem o download e terminar de assistir esse vídeo Pessoal se inscreva no canal, tem conteúdo direto aí para vocês Os links desses arquivos vão estar na descrição, mas vou ensinar vocês como fazer o download Então por favor assiste o vídeo até o final para não ter nenhuma dúvida, ok? Então vamos lá Bom, quando você clicar na descrição vai ser 6 links que vão estar disponíveis Anteriormente eu já tinha disponibilizado esse arquivo Só que agora ele está atualizado e dessa vez eles estão divididos por categoria Então vai ter um arquivo específico para vídeos de Chroma Key Onde é a animação com fundo verde Efeitos sonoros Ícones Que são aqueles ícones de Facebook, Youtube, Twitter Tem os memes também que são as imagens Tem também música, as músicas que eu utilizo nas lives e nas gravações Que não tem direitos autorais atualmente E os vídeos também dos memes onde você pode colocar nas suas edições zueiras aí O link de cada pasta discriminado está na descrição Então você pode fazer o download de acordo com a sua necessidade Ou faz o download de todos São 6 links ao todo Quando você clicar Ele vai direto para a página do AdFry Vai vir essa tela para vocês Espera 5 segundos, está aqui do lado direito do computador Quando terminar Você fecha a propaganda No Fright Shared você precisa fazer uma conta, gente Se você não tiver uma conta Você pode entrar com a conta do seu Facebook É simples Entrar E tem o Facebook, Twitter ou Google+, você pode escolher um desses Clicou aqui e já vai abrir para vocês Está aqui o arquivo, ó Chroma Key para Youtube, canal de Tony Gamer Aqui embaixo está escrito baixar Clica em baixar E aqui vai estar o tempo de espera 20 segundos Então clica em baixar Ele vai pedir para você fazer a conta igual eu falei Então no meu caso eu vou fazer pelo Facebook Então clica aqui no Facebook Espera aí redirecionar de novo Prontinho Aguardo os 20 segundos Aqui não precisa Porque eu sou o dono do arquivo Então não precisa esperar Aí está baixando aqui do lado esquerdo É rapidinho Pelo menos pela minha internet é rápida São vários arquivos aí Eu acho que o arquivo mais pesado com certeza é o dos vídeos Que é dos memes que é o mais pesado Eu vou abrir aqui, ó E os arquivos estão tudo aqui Tá bom São telas verdes Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para você ver, ó O fundo verde Então eu vou abrir um bem conhecido aqui, ó Faustão Errou! Então é bem fácil, gente Então esses são os arquivos aí Que eu disponibilizei para vocês Esse aqui é só do Chroma Key Mas tem todos aí na descrição Que vocês precisam baixar Não se esqueça de dar uma passada aqui no canal Pessoal, depois de fazer o download Se inscreva-se Atualmente eu estou com 3040 Mas eu gostaria de bater os 4K Então eu conto com a ajuda de todos vocês aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se possível compartilhe entre seus amigos Dê sempre uma passada aqui no canal Que todo dia tem vídeo aqui A partir das 8 horas da noite Quando não tem É porque aconteceu algum problema mesmo E atualmente eu estou gravando esse vídeo Gripado do 8 Então está difícil para me editar Cortei muitas partes Porque eu estou espirrando e tossindo o tempo todo Então é isso aí Valeu pessoal Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto